É hora de agir novamente, é hora de assumir o destino do nosso mundo em nossas próprias mãos. Todos concordamos que o processo de liberação planetária está demorando muito, e esta é a nossa chance de acelerar o processo coletivamente. Portanto, estamos usando a oportunidade da poderosa grande conjunção de Júpiter e Saturno em 21 de dezembro para criar um portal, através do qual unificaremos nossa consciência e desencadearemos o processo que nos levará à Era de Aquário. Tome isso como viral e compartilhe no mundo todo. E por favor, poste em seus sites e blogs convite grupos espirituais para se juntar a nós. E se você conhece um meio de comunicação alternativo, pode enviá-los a eles. Você pode criar um evento no Facebook para o seu grupo local de pessoas, fazendo isso na sua parte do mundo. Os estudos científicos confirmaram os efeitos positivos das meditações em massa e ativações na sociedade humana. Então, cada um de vocês que vai participar nesta ativação pode realmente ajudar a trazer a Era de Aquário para mais perto de nós. Esta ativação ajuda as forças da luz a aterrar a energia da luz na superfície do planeta para estabilizar ainda mais a linha do tempo que levará a tão esperada Era de Aquário. O número de pessoas fazendo esta ativação é o fator mais influente dentro do poder da população humana da superfície para acelerar o processo. Nós podemos alcançar a massa crítica de 144 mil pessoas fazendo esta ativação. E podemos até chegar a um milhão. Isso criará uma reação em cadeia de cura massiva no campo de energia em todo o mundo. Júpiter e Saturno em conjunção no dia 21 de dezembro termina o portal estelar da Era de Aquário. O cronograma que se abriu em 12 de janeiro de 2020 com Saturno e Plutão em conjunção, onde teve o seu ponto de viragem em 30 de junho com Júpiter e Plutão em conjunção, e se encerrará em 21 de dezembro com Júpiter e Saturno em conjunção. O objetivo de todo o portal estelar da linha do tempo da Era de Aquário de 2020 é estabilizar a linha do tempo positiva da Era de Aquário para o planeta. Durante 2020, as forças das trevas tentaram ao máximo impedir que a linha do tempo positiva da ascensão se manifestasse. Agora é a nossa chance coletiva para que a linha do tempo positiva da ascensão seja ancorada, protegida e estabilizada para sempre e para garantir que o resto do processo de liberação planetária ocorra de maneira suave e rápida. Haverá mais configurações astrológicas poderosas em dezembro, levando a nossa página inicial de ativação em 21 de dezembro. A quadratura de Plutão-Éris é a energia da deusa guerreira lutando contra o sistema. Eclipse solar total em 14 de dezembro exigiu uma cruz mutável do Sol, a Lua e Mercúrio em conjunção e em quadratura com Netuno. Quadratura nó lunar na quadratura vesta. Essa energia trouxe uma rápida desilusão em muitas áreas para a população da superfície. Saturno e Júpiter entrando em aquário começarão a trazer a tão necessária energia aquariana para a superfície do planeta, com pelo menos um dos planetas ou asteroides principais permanecendo em aquário a partir de então até o ano de 2043. A grande conjunção de Júpiter com Saturno em 21 de dezembro é a primeira grande conjunção em aquário desde 1405 e está acontecendo exatamente no dia do solstício de inverno no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério sul. Este é o momento em que as primeiras tão esperadas energias da era de aquário finalmente começarão a fluir. É a grande conjunção mais próxima desde 1623. Júpiter e Saturno estarão tão próximos que você quase os verá como uma única estrela. Na ocular de um telescópio você poderá ver os dois planetas muito próximos. Suas muitas luas quase aparentemente se tocando. Júpiter e Saturno a 0 grau, 29 minutos, aquário, farão um trigo no exato com Alcione, o nosso sol central local nas Pleiades, a 0 grau, 17 minutos, Gêmeos e a galáxia M87. Uma grande galáxia no aglomerado de Virgem como fonte de amor galáctico para este setor do universo. Em 1 grau e 13 minutos em Libra, este grande trígono trará energias extremamente poderosas de amor cósmico ao planeta e este será o gatilho que iniciará o novo ciclo da era de aquário. O flash das energias do amor cósmico origina-se da galáxia M87 no super aglomerado de Virgem e será muito mais poderoso do que o flash que atingiu a Terra a partir de M87 durante a ativação do portal Ion. Estaremos fazendo a nossa meditação da era de aquário no momento exato da conjunção de Júpiter e Saturno em 21 de dezembro que será às 18h22 do TCE e isso equivale às 15h22 aqui no Brasil. E você pode verificar o tempo desta meditação para o seu fuso horário no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. O tempo sugerido para a nossa meditação é de 20 minutos. Então, vamos começar? Primeiro, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado de consciência relaxado. Segundo, declare a sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para cocriar o gatilho que iniciará a era de aquário. Terceiro, invoque a chama violeta. Peça a sua fonte primária para colocar um círculo de proteção ao seu redor durante e após a meditação. Peça a ele para transmutar qualquer coisa que não sirva à luz. Quarto, visualize um pilar. Um pilar de luz branca brilhante, emanando do Sol central cósmico. Sendo então distribuído aos sóis centrais de todas as galáxias neste universo. Um pilar de luz branca brilhante. Um pilar de luz branca brilhante. Um pilar de luz branca brilhante. Em seguida, visualize esta luz fluindo através da galáxia M87. E em seguida, entrando através do Sol central galáctico, passando por nossa galáxia. Então, entrando em nosso sistema solar e passando por todos os seres de luz dentro de nosso sistema solar. E então, através do espaço sublunar. E então, por todos os seres no planeta Terra e também através de seu corpo até o centro da Terra. Um pilar de luz branca. Quinto, visualize esta luz transmutando todas as trevas remanescentes na Terra. Curando todas as desigualdades. Apagando toda a pobreza. E trazendo abundância para toda a humanidade. Visualize a luz rosa suave da deusa, abraçando todos os seres do planeta Terra. E curando seus corpos emocionais. E... ... ... ... Amém. Amém. Visualize um novo, grande ciclo cósmico do início da Era de Aquário, trazendo pura luz, amor e felicidade a todos os seres da Terra. Visualize sua vida perfeita na nova Era de Aquário. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto